O GLONASS significa Global Navigation System Na verdade é um sistema semelhante ao GPS, só que o GPS é um sistema americano O GLONASS é um sistema russo Há quatro sistemas de posicionamento global no mundo O russo, chamado GLONASS, o GPS que é o mais famoso, que é americano O galileu, europeu e ainda há um chinês Então esse sistema é exatamente um sistema muito similar ao sistema GPS Que é utilizado para posicionamento global A tecnologia é muito similar Na verdade eles podem inclusive trabalhar conjuntamente A grande diferença é que o GPS é um sistema ainda militar E o GLONASS está sendo utilizado mais para aplicações civis Ambos têm semelhante acurácia, semelhante precisão Então basicamente em torno de sete metros Então se você está em uma posição Que você olha no seu mapa do GPS ou do GLONASS Se está naquela posição, na verdade você pode estar sete metros distante daquilo Com essa estação que está sendo implantada aqui na União B hoje Nós vamos fazer com que o sistema seja muito mais preciso Até 2020 será possível que o sistema tenha uma acurácia inferior a um metro Talvez até 50 centímetros Há um interesse da Rússia em fazer com que a população mundial utilize bastante o sistema Então ela está expandindo esse sistema para fora do território russo Esse é o primeiro sistema que está sendo implantado fora do território russo Na verdade a Roscosmos, que é a agência espacial russa Entrou em contato com a agência espacial brasileira Perguntando qual seria o local adequado e que fosse próximo ao Equador Está relativamente próximo ao Equador A agência espacial indicou a UNB Porque está em uma região, tem uma excelente universidade Primeiramente, tem pesquisadores que fazem trabalhos nessa área E está relativamente próximo ao Equador Então nós fomos a escolha natural Inicialmente nós, a primeira consequência é que nós vamos ter acesso Aos dados brutos dos satélites GLONASS Os 24 que estão em operação Esses dados brutos são utilizados para alimentar alguns modelos Que nós, lá no laboratório LARA Laboratório de Automação e Robótica da UNB, utilizará E ainda esse ano nós vamos enviar alguns pesquisadores e estudantes Para fazerem o intercâmbio de uma semana na Rússia Bom, eu acho que isso, sem dúvida, é de grande importância Já que é uma pesquisa de ponta Inserção de novas áreas para o desenvolvimento científico e tecnológico Envolvendo muita inovação Eu acho que é uma grande honra para a UNB estar sediando esse projeto Em parceria com os pesquisadores da Rússia Não é só a instalação da infraestrutura do satélite Mas os intercâmbios envolvendo tanto os pesquisadores, docentes Como os estudantes que estamos formando em nível de graduação De pós-graduação Eu acho que é a partir daí que a gente consegue consolidar uma parceria E estabelecer laços que vão ter continuidade Minha alegria pessoal é que a estação é situada aqui justamente no território do Brasil No território da universidade Porque as informações que serão geradas pela estação Poderão ser usadas pelos cientistas Especialistas E pelos estudantes Para usar nas suas pesquisas científicas Considerando que é situada aqui na área da universidade Na minha opinião é muito mais conveniente E quais foram os critérios para escolher esta universidade como o local adequado O fato do comprometimento desta universidade com o desenvolvimento de atividades acadêmicas, científicas E de desenvolvimento tecnológico na área espacial Nós temos algumas universidades no Brasil que tem esse compromisso Mas essa universidade pronuncia-se como o piloto dessa constelação de atividades universitárias no Brasil Portanto, não haveria lugar mais adequado E nem momento de maior satisfação para mim Por essa dupla coincidência De ser daqui, essa é a minha casa E ao mesmo tempo ser o presidente da agência espacial neste momento Música Música Música